Música 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. Não, não é o que vai? Beleza, beleza. Vou pegar a mão de boca. Sim. É. 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 Fala muito. Olha isso. Lhe é a raiva dele nem me dá a ser de sacanagem. Pode ser. Olha, deixa eu parar. Deixa eu assistir. Chalmão, deixa eu virar essa aqui. Não dá para as pessoas. Deu. Passou. Vamos pegar um Justine. Estar você já me viu aqui? Bem-sala no meu bloco. Acher dele é que vai ficar perto. Tira. Vamos comer. Não, 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 não. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?